A meteorologia prevê uma condição do tempo para janeiro de 2017, bem diferente da chuvarada registrada no mesmo mês deste ano na região de Londrina. Nem todos os estragos do início de 2016 vão ser recuperados até o final desta gestão. O calor tem incomodado o londrinense. Tem gente perdendo até o sono por causa das altas temperaturas. Tem uma tererê, ventilador ligado, as portas abertas, tentando correr para um lado e para o outro para tentar se refrescar. Está difícil. Para espantar o calor, o jeito é se refrescar como dá. Quem não tem piscina em casa já achou outra alternativa. É o único jeito e é gostoso que a gente traz a família e se diverte ao mesmo tempo com eles. Nos últimos dias a temperatura passou dos 30 graus. Como não tem chovido, a sensação é que está ainda mais quente. E se você não gosta deste calorão todo, a previsão para o mês que vem vai te deixar de cabeça quente. Janeiro promete mais calor e dias secos. Esse janeiro vai ser dentro da normalidade. Em torno de 200 milímetros de chuva, muito calor. As chuvas vão ser fortes, principalmente no fim de tarde. Situação nada parecida com a de janeiro deste ano, quando choveu 423 milímetros. O dobro da média para o mês. Foi tanta água que a prefeitura decretou o estado de emergência. E o município, até hoje, está pagando a conta do prejuízo, estimado em 90 milhões de reais. Nós já recuperamos com recurso estritamente próprio cerca de 20 milhões, um pouco mais de 20 milhões de reais. Mais de 80 escolas da rede básica do ensino educacional do município. Cerca de 6 milhões e meio foram investidos na zona rural, em readequação de estrada, moledamento, recuperação de pontes, cabeceiras de pontes, investimentos pesados. E quase 9 milhões de infraestrutura urbana que nós já fizemos. Do governo federal veio cerca de aproximadamente 7 milhões de reais para a recuperação de 10 pontes. Estas pontes já estão hoje em obras também. A cidade ficou sem coleta de lixo porque a central de resíduos ficou ilhada. Quase 3 mil imóveis na zona rural ficaram sem luz. Algumas pontes foram arrastadas pela correnteza. Outras tiveram rachaduras nas estruturas e precisaram ser interditadas. Ainda tem muita coisa que não foi terminada. A ponta da Charles Lindenberg, próxima a 10 de dezembro, uma ponta importante. O deslizamento do Vista Bela é uma obra extremamente complexa porque é uma obra que vai exigir uma solução técnica de alto nível. Nós já temos o projeto e também de custo elevado. Cerca de aproximadamente 2 milhões a 2 milhões e meio. A chuvarada também trouxe prejuízo para os municípios vizinhos. Em Rolândia, o motorista deste ônibus morreu depois que o veículo que ele dirigia foi arrastado pela água. Os 62 mil moradores ficaram sem água porque a estação da Sanepar foi inundada. Em Cambé, parte da avenida Bento Munhoz da Rocha cedeu. A força da água arrastou o asfalto. Neste outro ponto da cidade, a chuva abriu este buraco que engoliu o asfalto e postes de energia. Obrigado por assistir.